Desde 2006 eu tenho dedicado meus estudos à prevenção e combate à corrupção. Fruto do nosso trabalho, o Brasil alcançou elogios em representações como a ONU, a OCDE. Não é perseguir ninguém, mas é fazermos um trabalho com responsabilidade e seriedade. Boa tarde, boa tarde, senhor ministro. Gostaria de parabenizá-lo pela brilhante explanação, também pelo seu comprometimento de ter vindo aqui a convite, se colocou à disposição prontamente, assim que eu solicitei aqui que ele pudesse estar conosco para prestar esclarecimento sobre esse fato que, ao meu ver, não tem tanto alarde quanto está sendo colocado pela oposição. Esse parecer, na verdade, não deveria estar sendo contestado, até porque a atribuição constitucional da AGU, como bem disse o ministro, é de consultoria e assessoramento jurídico. E o parecer, ele foi feito diante dessa ADPF, a reguição de descumprimento de preceito fundamental de número 548, que foi feito pela Procuradoria-Geral da República no período eleitoral do ano passado. A procuradora Raquel Dodd, ela estava contestando, estava enviando para o STF o seu questionamento acerca dessas diligências policiais que estavam sendo realizadas para impedir a continuidade de crimes eleitorais que estavam ocorrendo ali em flagrante. E, diante dessa decisão do STF, como bem colocou aqui o ministro, a competência da justiça eleitoral foi esvaziada, porque, diante de um controle concentrado como esse, acabou a vir recursal da justiça eleitoral. A justiça eleitoral, uma justiça especializada para tratar desses casos de crimes eleitorais. E, naquela oportunidade, durante o pleito eleitoral, inclusive eu também, ajuizei uma ação popular contra uma atividade que estava para ser realizada na UF, que era um comício contra Bolsonaro, com a presença da Manuela Dávila, até então candidata a vice-presidente do PCdoB, junto com o Haddad, e outras figuras políticas, como o próprio Guilherme Boulos. Não se pode desequilibrar o jogo democrático dessa forma que estava sendo feito, e não só na UF, mas em diversas outras universidades, e isso estava acontecendo. E agora essa decisão se tornou uníssona, homogênea, para todos os casos em que houver esse tipo de conduta em universidades. E aí eu quero saber, para que serve a justiça eleitoral agora? Para que serve o TRE, o TSE? Para mais nada. Se o juiz, ele não pode mais agora averiguar o cometimento de um crime eleitoral, se é tudo no STF, então que cesse, então, a justiça eleitoral. E aqui, ao contrário do que disse também a minha colega, a respeito dessas diligências que estavam sendo feitas pela polícia nas universidades em que havia, supostamente, homenagens à vereadora assassinada, algumas reportagens que demonstram o contrário. Estadão. Universidades são alvos de operações por suposta propaganda eleitoral. Campina Grande, na Paraíba, e na Universidade do Estado da Bahia foram alvos, nesta quinta, da justiça eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, por suposta propaganda eleitoral irregular a favor do candidato do PT ao Palácio do Planalto, Fernando Haddad. Gazeta do Povo. Universidades públicas são investigadas por suposta propaganda eleitoral. Todas as ações referem-se à suspeita de propaganda eleitoral irregular a favor do candidato do PT, Fernando Haddad, contra Jair Bolsonaro. Denúncias sobre os atos políticos de universidades públicas. E aí você vê aqui uma diversidade de atos que estão acontecendo, que estavam acontecendo em algumas universidades. Essa aqui foi na UFRJ, do meu estado. Ato fundão contra o fascismo. Aula pública na FND, os avanços do fascismo ontem e hoje. Ato em repúdio à censura nas universidades, TRE. E caminhada da virada, na Candelária. Cinco juízes apresentam indícios de propaganda política em universidades públicas. Às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, 21 universidades federais e duas estaduais foram alvo de investigação por prática de suposta propaganda eleitoral a favor do candidato do PT, Fernando Haddad, e contra Jair Bolsonaro, do PSL. Se há um crime eleitoral sendo cometido numa universidade, isso deve sim ser coibido. Eu, durante campanha, eu não entro em estabelecimentos de ensino, eu não entro em universidades, não entro em escolas. Isso aqui não está se tratando de nenhum autoritarismo, assim, do cumprimento da legislação. A autonomia universitária deve ser respeitada, sim, mas para questões administrativas, para sua autonomia financeira, não pode num regime democrático como o nosso, porque o que acontece nas eleições, quando esse tipo de situação ocorre numa universidade, é o desequilíbrio do jogo democrático. Infringindo a liberdade de pensamento, inclusive, porque a liberdade de cátedra não pode estar acima da liberdade de pensamento dos demais alunos. Quando um professor vai com a sua posição ideológica e partidária incutindo aquilo, impondo, ele está violando a liberdade de pensamento, liberdade de consciência dos alunos. Sobretudo na época de eleição, cometendo um crime eleitoral. Então, eu gostaria de parabenizar o ministro por sua posição, por estar cumprindo a sua atribuição constitucional. Vossa Excelência não cometeu ilegalidade alguma, não há arbitrariedade alguma nisso. O ambiente deve ser neutro, sobretudo período eleitoral. Parabéns, ministro, continue firme, terá o apoio de grande maioria da população.